Olá, boa noite. Combate ao crime. Força Nacional faz planejamento estratégico das ações na capital. Produção de leite é destaque na 39ª edição da Expo Inter. Em Gramado, um museu conta a história do mais tradicional festival de cinema do país. A trajetória dos artistas gaúchos que ajudaram a construir a sétima arte brasileira. E o projeto que utiliza brincadeiras e teatro no combate à proliferação do piolho em ambiente escolar. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Porto Alegre vai ganhar um reforço na segurança pública nesta terça-feira. A partir das 6 horas da manhã, agentes da Força Nacional entram em ação para ajudar no combate ao crime na capital do estado. A vinda de uma unidade especial ocorre após mais um episódio de violência na cidade. Na última quinta, uma mãe que aguardava o filho em frente à escola foi assassinada com um tiro na cabeça. O crime, que motivou a saída do secretário de segurança, Vantuir Jacini, chocou os gaúchos. Era quase fim da tarde quando quatro viaturas da Força Nacional deixaram o 9º Batalhão de Polícia Militar para iniciar o reconhecimento de pontos estratégicos da cidade. Na Avenida Wenceslau Escobar, na Zona Sul, os agentes chegaram a fazer guarda. Horas antes, uma reunião na Secretaria de Segurança entre o comando da Brigada e representantes da Força Nacional definiu como será a atuação do efetivo. Segundo a Brigada Militar, o efetivo da Força Nacional deve atuar em pontos com um grande fluxo de pessoas como shoppings, escolas e avenidas. Os locais foram escolhidos a partir de um levantamento da Operação Avante que apontou áreas onde crimes como roubo e furto já se tornaram comuns. Na prática, o efetivo deve atuar em viaturas com até quatro militares. Com certeza a população vai se sentir mais segura, principalmente porque o policial militar, a brigada militar, a viatura da Brigada Militar, ela já está integrada ao cotidiano da população. Ela passa pela viatura e não enxerga, porque já está acostumada. O efetivo da Força Nacional, a viatura da Força Nacional é uma situação extraordinária, onde as pessoas não estão acostumadas. Com certeza, amanhã, todo mundo que circular em Porto Alegre verá, no mínimo, um policial da Força Nacional ou uma viatura da Força Nacional. Mas nas ruas, a população ainda está dividida. Para alguns, a Força Nacional não fará diferença. Eles tinham a oportunidade de botar muito tempo atrás. Agora eles vão botar e acho que vão solucionar? Eu acho que não. Melhora, consideravelmente, mas aí precisa mais, né? Vai depender como eles vão atuar, né? Onde é que eles vão atuar, se eles vão atuar nas vilas, se vão entrar para prender o pessoal e também não adianta a Força Nacional prende e já seguida solta. Os 120 militares chegaram à capital no domingo, depois que o governador José Ivo Sartori solicitou pessoalmente em Brasília o apoio da Força Nacional. Ainda esta semana, o comando da Brigada aguarda a vinda de mais 30 agentes. Após briga entre detentos, Polícia Civil interdita a carceragem do Palácio da Polícia, em Porto Alegre. O local estava superlotado quando os presos começaram a se agredir e quebraram a grade de uma das celas. Ainda não há prazo para o término dos concertos. Conforme a Superintendência de Serviços Penitenciários, os 14 detentos que estavam na carceragem foram transferidos para o presídio central. E o fim de semana de sol garantiu sucesso de público no primeiro fim de semana da Expo Inter 2016, que iniciou neste sábado. A cadeia produtiva do leite é um dos destaques do evento. No pavilhão do gado leiteiro, o consumidor pode conhecer de perto todas as etapas de produção do alimento. Por ano, o Estado produz 13 milhões de litros de leite. E o alimento ficou mais caro nos últimos meses. Os fatores apontados para elevação do preço foram o clima e o aumento da ração animal. Para iniciar, as nossas passagens foram mais fracas. O aumento do custo de produção da ração ficou muito forte. O preço do milho dobrou, praticamente dobrou em relação ao ano que passou. E como o produtor também concorre com o leite, concorre com grãos, muitas vezes algumas propriedades foram mais para o grão e deixaram o leite de lado. Porque o ano passado não foi um ano bom para o setor. Apesar do valor mais alto, o consumidor não deixou de consumir leite. Na vitrine, a intenção é estimular a procura pelo produto, explicando a cadeia produtiva e apresentando receitas. O público que assistiu a oficina aprovou o bolinho e a ideia. Aqui é um exemplo, eles trazem o que tem de melhor para nos ensinar. Maravilhosa a vitrine de leite. Os produtos que são mais naturais, são produtos que não atacam tanto a nossa saúde. Então isso é muito importante. Mostrar para o público visitante da Expo Inter a gama de oportunidades que se tem com os produtos derivados do leite. E não é exclusivamente o leite por si só. É o que os seus derivados também oferecem. A criançada que foi chegando já sabia que tinha teatro. Novidade desse ano, a mimosa na Expo Inter é uma peça voltada ao público infantil. De uma forma lúdica, poder mostrar para as crianças, de todos os cuidados que nós temos lá na fazenda com o animal, de como é produzido o leite e qual é a importância do leite para a saúde das pessoas, desde criança até toda a sua vida. As oficinas são gratuitas e ocorrem pela manhã e à tarde. Você confere esses horários e também os do teatro no site da Expo Inter. E em clima de Expo Inter, a agropecuária gaúcha é o tema do programa Frente a Frente Especial, gravado no Parque Assis Brasil, em Esteio. A capacidade do setor primário para aquecer a economia do Estado, a logística de transportes, as políticas de sanidade animal e as negociações conjuntas com os países do Mercosul estão entre os principais assuntos abordados pelo governador José Ivo Sartori. O Frente a Frente vai ao ar excepcionalmente nesta segunda-feira, às 10 da noite. Apresentada na Expo Inter, uma inovação para o processo de estocagem na agropecuária. A empresa Silo Verde constrói estruturas à base de garrafas PET. Além de ser mais fácil de montar, o material tem alta resistência e menor custo. Os silos vendidos têm capacidade para até 6 toneladas. Durante a Expo Inter, a empresa vai recolher garrafas PET em ecopontos. O material vai ser usado para construir silos com desconto para os agricultores. O tempo fica instável nesta terça-feira na região leste do Estado. Em Porto Alegre, o dia vai ter predomínio de tempo nublado e chuva a qualquer hora. Máxima de 23 graus. Situação semelhante no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, a mínima vai ser de 16 graus. No litoral norte, apesar da chuva fraca, o sol aparece entre nuvens. As marcas chegam aos 21 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, vejam o museu que resgata a história do Festival de Cinema de Gramado. E depois do intervalo, a Escola de Caxias do Sul usa brincadeiras e teatro para combater a proliferação de piolhos entre os alunos. É em instantes. Terça-feira de tempo fechado no Norte Gaúcho. Na Serra, o dia vai ser chuvoso e com temperaturas amenas. Em Caxias do Sul, mínima de 15 graus. Na região do Planalto, chuva fraca e temperaturas baixas. A máxima não passa dos 16 em Passo Fundo. Situação semelhante no Noroeste. A mínima vai ser de 13 graus em Ijuí. Os alunos do Colégio Dom Bosco voltaram às aulas nesta segunda-feira. Na última quinta, a mãe de um aluno foi assassinada em frente à escola em Porto Alegre. Hoje, as turmas fizeram homenagens à vítima com orações e um minuto de silêncio. No portão de entrada, os panos pretos do luto deram lugar a um pedido de paz feito com balões brancos. Apesar do Brasil registrar queda no número de fumantes, o Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de viciados em tabaco no país, conforme levantamento do Ministério da Saúde. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma ação em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, dá exemplo de conscientização e encoraja a população a largar o cigarro. Por lá, tem um programa de prevenção ao consumo de tabaco que completa 10 anos. A reportagem é da TV Fevalhe. Eles chegam atraídos pela música. Algumas pessoas resistem, mas a maioria leva numa boa. Afinal, não é segredo para ninguém que o cigarro faz mal para a saúde. Essa dona de casa já venceu a guerra contra o tabagismo há seis anos. Hoje, o desafio dela é ajudar o marido a tomar a mesma atitude. Hoje eu não sinto uma vontade de fumar. Eu vejo pessoas fumando, eu vejo minha irmã, eu vejo meu marido fumar, meu cunhado, né? E não tenho vontade mesmo. Eu parei, parei, decidi que eu ia largar e não quero mais saber do cigarro. Para se ter uma noção desse problema, todos os anos o Ministério da Saúde investe cerca de 23 bilhões de reais para tratar doenças ligadas ao consumo de cigarro. São 200 mil pessoas também que morrem todos os anos por esses mesmos problemas de saúde. Mas em meio a tantas notícias ruins, nós temos uma boa para dar. Nos últimos dez anos, o número de tabagistas no Brasil caiu. Muitas vezes, tudo o que falta é um empurrãozinho. Para Suzana, a luta contra o tabaco ainda é uma realidade. Hoje ela se desfez de um cigarro e vai voltar com uma planta para casa. É uma simbologia simples, mas que chamou muito a atenção dela. Como foi receber essa abordagem por parte do pessoal aqui? Foi interessante, né? Primeira vez, assim, né? Nunca tinha recebido abordagem nenhuma. Pediram para eu me largar o cigarro. Por que não, né? Às vezes tudo que falta é um incentivo. É isso mesmo. É um incentivo deles, né? De alguém, assim, né? E de eu já estou querendo parar mesmo, né? Então, para mim, foi automático. Jogo mesmo, né? Eu queria mesmo. Joguei. Depois do primeiro contato com um dos voluntários, eles passam por uma nova etapa. Um tratamento definitivo para parar de fumar. E o paciente é acolhido por nós, no serviço, e passa por quatro encontros, uma vez por semana, e depois encontros regulares a cada dois, três meses, para manutenção, para manter-se longe do tabagismo. Seja por alguns serviços de saúde ou apenas entregando um panfleto. O evento de hoje serviu para deixar claro. Quem está querendo abandonar o cigarro não está sozinho nessa. E aceitei o desafio, né? Afinal, eu já tentei parar e vamos tentar de novo. E em Caxias do Sul, uma escola criou o projeto Tchau Piolho, que usa o teatro e brincadeiras para orientar crianças e as famílias também sobre como prevenir e tratar o problema. Veja na reportagem da TV Caxias. O projeto Tchau Piolho foi criado pela escola em conjunto com a Prefeitura e a Secretaria da Saúde, tendo como objetivo, através de histórias infantis, teatro, contos e brincadeiras, ensinar as crianças quanto às formas de se prevenir contra o parasita. Nas nossas observações com as famílias, inclusive quando nós conversamos, elas nos trazem várias receitas caseiras antigas, né? E que a gente sabe que algumas se utilizam e outras não, né? Como o caso de famílias que colocaram até neocídio na cabeça das crianças. Além de não fazer, não matar o piolho, ainda pode ocasionar um problema muito sério de saúde na criança. A escola realiza atividades voltadas diretamente para a prevenção de possíveis danos às crianças. No projeto Tchau Piolho, por exemplo, foi criado um ciclo de atividades que passa pelos berçários, jardins, chegando ao maternal. Eu acho muito importante esse projeto porque ele surgiu de uma necessidade que a gente estava enfrentando, né? Um problema muito sério nas turmas. E assim como o projeto que toda a escola se envolveu, a gente conseguiu o envolvimento de todas as famílias, né? Mas e os pequenos? Será que aprenderam como não pegar piolho? Tem que lavar a cabeça, tomar banho, passar o shampoo e o pente. Tem que lavar a cabeça e a mão, daí quando eu lavar a mão, daí pega piolho da mão, daí lá o laço do colega, daí pega piolho. Para que a iniciativa dê certo, é preciso que a prevenção ultrapasse as paredes da escola e chegue também às famílias. Eles são ativos importantes para que o projeto siga dando certo. Na nossa escola de educação infantil, a gente tem a honra de ter essa grande parceria que são os pais na nossa escola. Sem essa parceria, com certeza, a gente não conseguiria realizar projetos tão bons, né? E que dessem tanta repercussão, não só para nós aqui dentro da escola, como para toda a comunidade que existe. Não só a nossa da Planalto Rio Branco, como de repente a comunidade lá do centro. Então, eles acabam levando todas as informações aprendidas dentro da nossa escola para os seus próprios familiares também. Tchau, meu amor! A Universidade Federal do Rio Grande do Sul prorrogou até sexta-feira o prazo para pedir isenção ou desconto na inscrição do vestibular 2017. O pedido deve ser feito pela internet. Ganha desconto o estudante que cursou todo o ensino médio em escolas públicas ou em escolas particulares com bolsa integral. Já para conseguir a isenção, também é preciso ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. A terça-feira vai ser marcada pela instabilidade no sul do estado. Em Bagé, o dia vai ter sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Mínima de 12 graus. A previsão é a mesma para Pelotas, onde a temperatura não sobe muito. Máxima de 17. No litoral sul, o dia vai ter grande nebulosidade e pancadas de chuva. Mínima de 12 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo a trajetória dos artistas gaúchos que ajudaram a construir a história do cinema nacional. A gente já volta. O tempo segue instável no oeste do estado nesta terça-feira. Em Uruguaiana, previsão de sol e nuvens com chuva a qualquer hora. A mínima vai ser de 12 graus. Em São Borja, o tempo fica nublado e chuvoso. As marcas chegam aos 19. O dia vai ter aberturas de sol e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, também em Alegrete. Mínima de 11 graus. Aberta no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a exposição Rememórias. Com pinturas, gravuras e desenhos, a mostra celebra os 60 anos de produção da gaúcha Clara Pechansky. O trabalho apresenta cinco personagens recorrentes nas obras da artista. Três deles retratam diferentes faces de Clara. O mágico, a dama e o quixote. Já os demais, o general e o candidato, abordam a situação política do Brasil durante a ditadura militar. A exposição tem entrada franca e vai até 25 de setembro. E o assunto agora é Festival de Cinema de Gramado. Uma das atrações desta quarta noite do evento é o curta-metragem brasileiro O Ex-Mágico, de Maurício Nunes e Olímpio Costa, além de longas estrangeiros. No fim de semana, destaque para o filme Aquários. A estrela do longa, atriz Sônia Braga, recebeu o troféu Oscarito. E a obra, que estreia nos cinemas na quinta-feira, já ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Amsterdã, na Holanda. Também teve a inauguração do Museu do Festival de Gramado, que já é considerado por especialistas um dos mais completos e modernos do mundo. Não sei se vocês já viram, estão inaugurando o Museu do Festival de Cinema de Gramado. Ali nos altos, ao lado do cinema, que está, olha, está uma beleza. Não é porque eu dei algum material para ele que eu digo isso. Está uma beleza mesmo. É um negócio que a gente diz, a gente fica orgulhoso. Eu conheço a Casa de Cinema de Paris, não chega perto do nosso museu aqui. O museu é a casa da sétima arte. Então uma pessoa que gosta de cinema vai poder entrar aqui e entender um pouco mais, conhecer os seus grandes atores, os grandes diretores, as grandes atrizes e onde elas estiveram dentro do festival. Além de ter esse resgate da cultura, eu acho que ele oferece o interesse para a pessoa que está vindo aqui pela primeira vez se apaixonar pela sétima arte. O Aquarius, ele está gerando uma energia muito grande, uma energia não só em torno do próprio filme, pelo que ele é. E agora, nesse momento, o Brasil está começando a ver o filme, porque a gente teve pré-estreia no Recife, no Rio, essa abertura de gramada é extremamente importante para o filme. E agora, no Rio, E agora, no Rio, Cédio Soares Guimarães, ela é uma atriz gaúcha que trabalhou como personagem principal do filme O Pagador de Promessas, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França, em 1962. É até hoje a maior conquista do cinema brasileiro. E é com a história dela que o 2ª edição abre a série especial de reportagens para relembrar os artistas gaúchos que se destacaram na sétima arte. Nasci em outubro de 1934, em uma casa de esquina aqui na Rua Anchieta, Nilce de Soares Magalhães. Aos 6 anos de idade, ela se mudou para São Paulo com os pais e lá começou sua carreira como atriz de cinema, novela e teatro, o que até hoje lhe é motivo de reconhecimento nacional e internacional. Estou com cada bolha d'água no pé que dá medo. Também acho que os meus homens têm carne e viva. Bem feito. Você não quis botar as mufadinhas como eu disse? Não era direito. Tu conhece alguma atriz de Pelotas famosa nacionalmente? Quem é a atriz pelotense que participou do elenco da novela Guerra dos Sexos em 1983? Quem era de Pelotas no elenco da novela Rainha da Sucata? Tem a Glória Menezes. Glória Menezes. Glória Menezes. A única coisa que nós temos é o nosso nome. Nós não podemos manchá-lo por causa de duas dúzias de camisas. Eu acho que é uma grande artista nacional, com um nome nacional. Leva o nome de Pelotas para o Brasil todo. E ela tem realmente uma afinidade muito grande. Quando ela veio aqui, a Virgínia do Diário Popular foi que trouxe, o Diário Popular é que trouxe a peça Ensina-me a Viver, na comemoração dos 120 anos do Diário. E aí a gente fez uma recepção lá no foie para ela. Ela ficou muito emocionada, entendeu? Foram três dias que ela ficou aqui em Pelotas, visitando a cidade. Eu entrei calado para não matar, para não ir preso. Poder cumprir minha promessa. Tudo isso é uma aprovação. Deve ser sim. É a única explicação para tudo o que aconteceu hoje. Santa Bába me sobrou por você à prova. Bem senti. Senti que havia uma vontade mais forte do que a minha me empurrando para lá. Não é para me desculpar. Mas se tudo é obra de Santa Bába, o que é que eu podia fazer? Ia resistir à tentação como tenho resistido. Era diferente. Não era a mim que ela estava apontando a prova, era você. A Glória Menezes foi escolhida pela Liana Robb. E esse é um camarim específico dela, pensado para ela, que é uma artista pelotense. Ela veio aqui se apresentar em 2009, se não me engano, com a peça Ensina-me a Viver. Nós temos duas grandes salas aqui no hotel, que é nesse andar e no andar de cima, onde a intenção era homenagear mulheres que se destacaram e que eram pelotenses e que são pelotenses. E a gente vê que ela tem um carinho muito grande para o Pelotas, mesmo já ter ido embora há muito tempo. A gente sente que ela tem um carinho bem grande pela cidade. Então, juntou. A gente conseguiu homenagear uma pessoa maravilhosa, como a Glória Menezes, e que também ainda cultiva a origem dela pela cidade. Discutivelmente, quando eu venho ao Rio Grande do Sul, não tem dia que eu não me emociono. Porque os gaúchos comigo são sensacionais. E eu quero agradecer e dizer também que eu amo muito a minha terra. Apesar de eu não ter sido criada muito grande, de pé no chão, nessa terra, eu fui criada com a cabeça aqui, com o sentimento aqui, com o amor aqui. Nós precisamos mais de coragem e perseverança, porque talento a gente tem de sobra. E com a história da New Stages, ou melhor, da Glória Menezes, nós encerramos o 2ª edição de hoje. Voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho